Boa tarde galera, eu sei que não tem imagem ainda, mas é porque eu queria abrir o jogo junto com vocês, pra gente poder ver a nova temporada do Fortnite, vamos lá. Demorou bastante pra atualizar, foi porque a gente ainda tá tendo problema com a internet aqui, mas vamos ver até quando a gente consegue jogar. Tá executando, iniciando, ó, abriu, vamos ver se o Tissure Labs vai reconhecer, ó, a capa tá bonita, meu Deus, tem skin de Xing aqui. Ó, tá bem bonito, tá? Vamos ver, eu não sei se a skin de Xing aqui é do passe, ou se é... Pago, fora do passe. Se for do passe, eu posso pegar, porque é como eu falei pra vocês, né, eu não gasto as moedas do passe. É... Meu Deus, tá muito alto. Aí o videozinho. As realidades aparecendo. Ó... Ó... Eren Yeager Será que a gente vai ter o negócio do Eren? Será, véi? Véi, se tiver Mikasa Eu vou gastar dinheiro Eu vou comprar Mikasa, queria dizer isso pra vocês Ó, tem arma nova Tem sabre de luz Não é espada É uma coisa meio futurística Pegada meio Mega Massa, massa, massa Ó, eu gostei muito dessa skin Olha os carros Virou Need for Speed agora Velho, tá muito lindo Tá muito lindo Olha pra isso, gente Tá muito bonito Parece com o Chamber de Valor Velho, tá muito lindo Se isso tudo for skin do Pass Tá muito lindo, velho É, vai tá na gameplay Sabia? Se tiver Mikasa Acabou pra mim Será que é o novo modo de jogo? Fica na dúvida Ou se é a ilha mesmo Capítulo 4 Temporada 2 Ah, tá Esse é o Pacote do Clube Tá Pass de Batalha Eu tenho exatamente o que preciso Vamos comprar o Pass de Batalha Comprei o Pass Pass de Batalha desbloqueado Tá, esse é o primeiro Vamos dar uma olhada agora De fato Nas skins do Pass Tá Vamos lá É Tem esse primeiro, né Que foi o que a gente viu ali Muito bonito ele Na cutscene Inclusive eu já poderia pegar O machado dele Ou o negócio das costas Mas vamos dar uma olhada Em todas as páginas, né Aqui a gente tem uma outra Acho que é uma outra versão dele Isso é o É a asa delta, né Eu acho que é A gente tem aqui O fundo Negócio que é do bonito Outra versão dele Bonito Curti Gostei também Meu Deus Ela é linda Vou usar essa skin Pra sempre, véi Linda E money Abraço passado Crio futuro Gostei dela Aqui, ó A variação dela Agora eles estão seguindo Esse padrãozinho, né Da variação Na verdade eles sempre tiveram Esse padrãozinho da variação Tem uma variação dela Tá É, eu não gostei muito Desse personagem, não Ele é bem feito E tudo Mas eu não sou muito Eu não gosto muito de répteis Então Faz aqui Aqui a gente tem Uma variação dele Passa Aqui a variação Tá, essa aqui Foi a personagem Que a gente viu no trailer Eu gostei muito Muito dela A espada E bucks Costas Ok Olha pra isso Ela é muito linda Ela ou ele, né Não tem Não tem gênero E o Zora Uma lenda Uma mente iluminar Gostei muito Aqui a gente tem a variação dela Oh, muito bonita Mas isso aqui Meio que me pareceu Uma reutilização de skin Que já existe Ah Ela é linda De todas as formas Aqui a gente tem Um outro personagem Eu acho que esse é reativo Parece que é reativo Que é o Trása Delta Aqui o personagem Que foi o personagem Que a gente viu no trailer Provavelmente vai ter Um emojizinho Pra Equipar essa máscara Eu acho Oh, que bonitinho Tem uma saudação Muito bom A gente tem aqui O símbolo V-Bucks Espada A variação dele Muito linda também Aqui a gente Tem a personagem Que a gente viu no trailer Também gostei muito dela Muito, muito bom Oh, a coelhinha Gostei muito, muito dela Muito dela E aqui a variação Uma coelha mais agressiva Me parece Oh, é uma raposa Não sei o que seria isso Psicopunk lupina É, parece um lobo Na verdade, né Psicopunk E psicopunk lupina Que parece que Essa variação é um meio lobo, né Aqui a gente tem A outra personagem Mochila Pucks A faquinha E aqui a personagem mesmo Linda também Esse passe tá muito bom, tá Aqui mais uma vez Não Aqui mais uma vez A gente tem Nossa Esse Azadelta é muito lindo A gente tem O efeito de queda O G V-Bucks E a variação da personagem Muito linda também Tá, essa é a última página O que é que eu penso é essas aí? Se elas são as variações, né A gente sempre tem as variações Skin Ah, tá O Eren Yeager Beleza A faquinha O de titã Provavelmente a segunda página deve ser ele com cabelão Eu suponho Aqui é o do clube Recompensa de tarefa São as variações também Que ganha Mas é mais pra frente Ainda não tá liberado Pronto, gente Esse é o novo passe Tá Vamos lá Vamos começar A upar esse passe Eu já vou botar O personagem novo Aqui Vamos equipar ele Vamos ver O que é que a gente consegue Liberar aqui Pra ele A gente consegue liberar Apelar demais Essa foi massa Vamos pegar a faquinha dele primeiro Então, né Vamos lá Ah, são sete Eu não consigo pegar a faquinha Então eu vou pegar O negócio das costas Já vamos equipar aqui Já vamos criar aqui Qual o nome dele Ai Rinzo Vamos colocar aqui o nome dele Rinzo Tá Vamos ver o que é que combina mais com ele Esse aqui combina Basicamente a faca dele é a imitação desse Eu diria Colocar esse aqui Vamos ver o azar delta Azar delta Que combine com ele Acho que esse combina com ele Vamos equipar esse Ahn Não acho que esse combina não Acho que esse combina Eu acho que tem um azul É, esse combina Vamos ver a skinzinha Que combina mais Eu diria que esse aqui Vamos lá Vamos aplicar tudo Vamos deixar assim por enquanto Quando a gente Ai meu Deus Quando a gente for liberando Ah, deixa eu ver Deu capa pra essa temporada? Acho que não deu Não foi? É, não deu Vamos deixar o cogumelo Deixar essa musiquinha mesmo Não recebeu nenhuma musiquinha nova Vamos salvar rápido aqui Pronto Tá Construção zero Tem várias missões ali Tá Vamos ver ali As tarefas Impulsão Descubra um local P.C.A. Distância em disparada Vasculhe baús em pontos denominados Ative oponentes com armas de longo alcance Elimine oponentes Jogue partidas Ative otimizadores Dure mais que oponentes Esse aqui vai dar trabalho, viu? É, temporada atual Ahn Vença o jogo de fliperana Managranja Tá, vamos deixar aqui marcado Por enquanto Descubra pontos Perto da megacidade Utimizadores Restauro e vida Caso de dona escopeta Empurre inimigos Com a repulsão Da lâmina cinética Vasculhe baús Colégio de munição Ok Tem A única coisa Que a gente tem Específico São esses dois, né? E Conhecer aqui Descobrir os pontos A gente pode cair aqui assim, ó E aí avançar pra cá Já que tá perto, né? Vem se o jogo de fliperana Managranja Significa que deve ter um mini jogo, né? Dentro do jogo Eu diria Mas vamos lá Ó Na hora que eu bati palma Vai rirou Vamos ver o que a internet permite, né, gente? Como eu falei pra vocês Ontem, né? E hoje no Twitter A internet da gente Tá oscilando um pouquinho Eu fiz questão De vir abrir essa live hoje Porque a gente já ficou A semana toda, né? Semana passada toda Sem live Ao lag de milhões E É A temporada nova de Fortnite, né? Eu sempre gosto de trazer conteúdo pra vocês Principalmente a galera do YouTube É Eu gosto de mostrar pra vocês Como é que tá o passe Pra vocês verem também Se vale a pena pra vocês Porque assim Gosto é muito pessoal, né? Pra mim Vale a pena E como eu não tô gastando Como eu falei, né? Eu não tô gastando os V-Bucks Que Que dão no passe Na verdade, assim Eu gasto Até o ponto em que Tem 950 Que eu sei que é O passe Então eu gasto os extras E deixo 950 guardado Então o bom do Fortnite Diferente do Valorant, por exemplo É que dentro do próprio passe Ele já te dá V-Bucks Então se você Não gastar Você Comprou um passe Vai ter todos Entendeu? Então, assim É É É bem interessante Isso do Do Fortnite Que não Não existe Na No Valorant A galera vai cair aqui Ou não? Não Não cai Caiu O roxo vai cair também É Caiu aqui Então eu vou cair aqui Já que vai cair Todo mundo aqui Eu não vou ser contra o time Ai Tá lagando um pouquinho Galera Eu não sei como é que tá Live aí Mas eu espero que não esteja Lagando tanto Quanto tá lagando aqui Ok A galera já pegou caçada Tá Caiu uma pessoa na minha frente Eu não tenho arma E chove Gente Que legal Chove Olha só Tem uma pistola Já é melhor que nada Muito legal Galera Agora assim Minha internet que não agradece A gente tem essa arma nova Uma 12 nova Tá Tem um baú Por aqui Tá aqui em cima Eu acho Tá Vamos ver aqui Como é que a gente Sobe Tem gente aqui Ó Uma pistola azul Pelo menos É Fodeu Ok Eu acho Melhor Colocar aqui Tem gente De Skate É isso Tá Ah Eu acho Que são Essas Essas Esses negócios Aí Sabe Você pode andar Neles Ah Tá Peraí Munição média Ampliada Mas munição média Tem novos Otimizadores Volta mais Tem gente Ali embaixo Olha só E dá pra voar Dá pra voar Vou morrer Morri Meu time Não me ajuda Meu time Vai fugir Gente Eu errei muito Tiro ali Tá Bota a mão Bota a mão Ai Se chove Tá imitando Pokémon É né Meu amor Mas assim Eu tô lagandinho Um pouquinho Como é que tá Live Boa tarde Nuna Como é que você Tá Eu tô aqui Passando raiva Não para Não para não Filho da puta Morreu Eu acho que essa partida Foi de beijo Tá Você tá morrendo Tá morrendo Como assim Qual foi Me conta isso aí Como é que é isso É Vai morrer Já foi Ninguém mandou Cair no lugar Agitado Início de temporada É burrice Muito calor Hoje até que aqui Deu uma Se não tá fresco Mas também não tá quente Sabe Eu tô lagando Bastante Mas vamos lá Vou fazer o seguinte Eu vou aumentar Na verdade Isso pode ser pior Mas eu vou aumentar O FPS Eu acho que eu travi O FPS Travado Eu diria que o FPS Era pra estar aqui Essa era pra estar aqui Aqui Na minha frente Vamos aplicar aqui E ver o que é que Como é que fica Eu acho que ficou meio Embaçado Agora foi Agora tá certo Pra minha tela Tá Vamos ver Como é que fica Aqui Gente Eu jogo esse jogo Tem mais de um Mais de um ano E agora que eu me dei conta Que ele não tava Configurado Pra minha tela É sobre Agora eu tô tentando comer uma saladinha Pra não ficar de estômago vazio É cortina do banheiro Porque caí Pressão baixa Eita Pelo menos Vai haver de coisa que eu gosto Preciso de log deck Na lava-louço Da Brastem Pelo menos Tá Eu preciso cair aqui Na real Eu posso cair aqui Aqui na frente É É É É É É Essa aqui A gente pode cair aqui Tá Vamos lá É Isso é A12 É um rifle Parece um rifle De 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 ar Olha Essa arma Voltou Eu gosto dessa arma Ela é melhor do que O outro rifle Que tava aqui Velho Mas eu tô amando Que É É Tem parceria Com O A Tycoon Titan Concheguei aqui E eu tenho certeza Que se aparecer a Mikasa Essa stream Que ele vos fala Não vai ter maturidade Não vou cair lá não Tá galera Vou cair aqui Eu acho que é por causa do calor Meu amor Porque o jogo te irrita Me conte Eu me irritava muito com esse jogo Quando só tinha construção Quando tirou a construção Pra mim Ficou maravilhoso É meu jogo De desestressar Junto com o Pokémon Tá A missão é por aqui É muito calor Imaginei que seria o calor Tem gente aqui comigo Tá nas minhas costas Bora aparece Ui Pessoa veio me matar Na faquinha Vé Pode um negócio desse Cadê esses baús Tô ouvindo Tô ouvindo barulho De um baú Lindário Eu não tô encontrando Morreu A pessoa que morreu Tá onde? Ah Tá aqui Tô vendo aí Mais alguém morreu Delícia Você tá onde? Devei Veja aqui Tô vendo aí Tô vendo aí Tô vendo aí Tem alguém aqui em cima Não me diga que a pessoa que eu revivi tá a FK Não diga uma porra dessa não, na moral Tá atirando de onde, véi? Ai meu Deus Essa pessoa tá onde? É, eu vou fugir Ai gente, eu não tô dando sorte Não tem mais construção Já tem mais de um ano que não tem construção Pega o cartão e corre daí Só corre daí Pega o cartão e corre Só pega o cartão e corre Pega o cartão e corre Pega o cartão e corre daí Meu cartão tá lá embaixo Não fica aí não Tem duas pessoas Mais um bot Meu cartão Você passou pelo meu cartão Não enfrenta eles não Não enfrenta eles não Tem três aí A pessoa vai morrer Não adianta dizer Pega o cartão e corre Pega o cartão e corre A pessoa não Vai morrer Vai morrer Eu disse o que? A pessoa ta onde? O que? Bruko aguenta ai que depois que me reviver a gente volta ai e pega o seu Pera ai Boa, jogou bem Não vou adicionar Não tem mais construção Eu só jogo o modo sem construção Valeu, valeu, vou te adicionar Tem loot ali em cima Não aqui, eu só vim aqui pegar uma arma que eu tinha visto que tinha arma aqui Espera aí que eu vou com você, não vai só não Ele pode tudo dropar da caçana Ele pode tudo dropar de uma arma só Não O povo já tem o passo já Nossa, por favor, eu tenho um carro agora Eu acho que é um carro aqui Ah, mudou o barulhinho Peguei Tem um revive aqui, tem um revive aqui Não precisa correr não Não precisa pegar carro não, chama muita atenção Aí E aí E aí E aí Sai daqui Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui Sai daqui Tem alguém de sniper Espera aí Eu sei Vamos lá Vamos lá, ajuda a outra, ajuda a outra Morreu de novo Tem muita gente aqui Foi vacilo avançar 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 Eu vou jogar solo, galera Jogar com gente que tá dando muito ruim É doido O pessoal faz muita cagada Vamos ver o que a gente consegue pegar aqui A luz caiu? Eita, zorra É calor, a luz caindo Pronto Pronto, vamos jogar um solo Vamos jogar um solo Vamos jogar um solo que aí a gente consegue fazer as missões com calma Olhar tudo com calma Um time A galera fica muito afobada Eita 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 Agora que eu vi que tem um erro de português nesse negócio do Steam Elements Ah Ah Deixa eu jeter Deixa eu jeter Deixa eu jeter Eita Ah Esqueci que eu tô solo Não preciso marcar É só pular Pronto Posto Posto pacato Tem gente caindo aqui Acho que eu vou morrer galera Olha o lag Olha o lag Lag de milhões E a primeira coisa que eu pego é o que? Um sniper Só de zoa Não tenho Meu Deus Cadê a porta desse lugar? Meu Deus Oxe Outro sniper Eu não sou muito fã de sniper não Tem gente aqui E tá de sniper E tá de sniper Talvez o sniper me ajude agora Um baú ali Tá boa Vamos com calma Tem alguém aqui Arrombado Também acertar um tiro Tem gente atirando ele mais Tem gente explodindo Coisas Tem uma moto invocada aqui Tem um carro melhorzinho E os loots E os loots E os loots Ok Uma 12 Ok Uma cura melhor Tá Quais são as missões que eu tenho aqui? O lote é uma moto Tá Uma moto Eu tenho que ir lá isso mesmo Mas eu tenho uma chave Eu gostei mais da moto agora Tá 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 Ah Eu acho que o rifle vale mais a pena Vamos lá Meu Deus Meu Deus Ah Basicamente Eu tô presa Eu não consigo Felícia Felícia Olha o barulho dessa moto Parece um jogo de corrida E ó Ó a animação A animação tá bem melhor do que na temporada passada Uma moto melhor Uma moto melhor A minha já tá quebradíssima Uma moto melhor A minha já tá quebradíssima Agora Eu tenho que dirigir nesses lugares Eu passei aqui Essa pessoa tinha uma Ah Espadas Agora eu preciso de uma moto nova Porque ele destruiu a minha moto De novo Tá Qual é o outro lugar que eu tenho que ir? Aqui Tem uma moto aqui Eu vou pegar todas as motos desse mapa Pelo visto Porque eu não sei dirigir motos Eu vou destruir todas É A Bia me falou de você Está aqui pra salvar a Pátria, não é? O prazer é todo seu Me chamo Trovão Sou empresário Dono de restaurante Festeiro E o reptil mais respeitado por aqui Tá, vamo aproveitar e ir nesse lugar pra descobrir O que interessa Eu preciso ser impressionado Pegue uma arma E acerte os alvos que eu espalhei pelos coílonos O rosto Na boca Ai não, eu não quero essa árvore Existe aqui Eu já vi você mesmo O que essa pessoa está tentando fazer? Assim, eu realmente não entendi qual era o objetivo Mas enfim Tá, eu tenho que ir lá na Mega Cidade, eu acho Pedrina Plus Ai eu troquei de querer Mas tem nada não Tá Suave Vamo pegar essa poção de escudo aqui Tá Vamo lá Vamo lá Tá, aqui Mega Cidade Gente É pra onde? Gente, eu não sei usar essa moto Meu Deus Meu Deus, essa moto tem nitro A outra tinha Tinha pulo, essa tem nitro Ai meu Deus Puxo Tá, beleza Eu tenho uma missão isso Por que é isso aqui? Que tanta pita Mas é isso aqui Não gosto Gente, eu quero ver o mapa novo Eu não quero matar ninguém Vocês puderam assim só me entender Meu Deus, achei que era pessoa Como eu? E se eu quiser ir pro outro lado? Ai meu Deus, que somo Ai Ai Como vocês podem perceber Eu não sei jogar esse jogo Tá, vamo lá Tem alguém aqui Cadê? Como vocês podem ver Eu não tenho uma boa mira A porra A porra Vagalumes de ódio Vagalumes de ódio Vocês ouviram? Vou pegar esse adernação Aqui Não, eu quero a lâmina Tá, qual a outra missão que a gente tem pra fazer aqui agora? Vamo agaçadinho aqui Ahn Não vai dar Descubra pontos denominados da Mega Cidade Vamo lá, isso aqui dá pra gente fazer Vamo pegar a moto Tem uma moto aqui Vamo pegar a moto vermelha Não peguei nenhuma moto vermelha Vamo destruir essa agora Ai meu Deus Eu não sei dirigir Eu não sei dirigir Meu Deus Eu posso ir aqui e depois voltar né? Pronto Pronto Ah, eu tô amando essa estética assim Tá, qual é o outro lugar agora que eu tenho que ir? Quase fora da safe lixo Quase fora da safe lixo Quase fora da safe lixo Essa moto anda muito mal na areia Essa moto anda muito mal na areia Essa moto anda muito mal na areia Eu nem sei o que eu fiz Eu nem sei o que eu fiz Isso aqui Não tô entendendo O que é isso? O negócio tá ficando azul Tá bem pixelado hein galera Precisa rever isso aqui viu Tá bem cagado O que é que isso faz? Será que isso vai me jogar pra cima? Se essa porra me jogar pra cima Eu tô lascada hein É sério isso? Tudo isso pra... Esse negócio de bossing Eu não tenho nada aqui que eu queira trocar não É isso Mas na real eu podia tomar esse suco gloopy pra encher o meu... O meu... O meu escudo né? Tá... Vamos lá na pontinha Só na pontinha assim ó Pra ver se já reconheço Reconheceu Pronto Reconheceu Reconheceu Olha só gente Eu não sei andar nesse negócio Olha só gente Ai tá me dando agonia esse barulho Adeus Tchau Vou embora Muito barulhento Tá Tem alguém aqui Você tentou me... Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Senhor Essa pessoa realmente fez isso Tem um carro logo atrás de mim Tem um carro logo atrás de mim Tem um carro logo atrás de mim Vamos comer aqui um cogumelozinho pra... É Tá forte Ok Tem um carro aqui Pessoa desceu Cadê? Errei todos os tiros Parabéns Hoje é o seu dia Que dia mais feliz Gente Vamos embora daqui Porque o gajo Vai fechar Meu Deus Pela pessoa Meu Deus Tem outra pessoa Meu Deus Meu Deus Meu Senhor Me ajuda por favor A mira da gata não tá em dia Não tá Se arrombado Vamos resgatar aqui O que dá pra resgatar A gente já resgatou a primeira página toda Não mentira Falta essa aqui Pronto Pronto A gente já tem ele basicamente todinho Tá Vamos a saideira Aliás Vamos trocar de jogo Já bateu uma hora de Fortnite Vamos trocar de jogo Um segundo É O segundo Tem de jogo Não se serem Um segundo Tá Um segundo Tempo Tempo Já tem